e salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo tudo aí galera o novo método de você está criando carros moda de solo rapaziada exatamente isso galera mas porém né não é um glitch de carro para carro tá bom é a felicidade de alguns infelicidade de outros é para quem tem um rc bandido moda de tá bom o método solo eu não vi dificuldade só vi uma dificuldade ali em cima de entender o método depois eu já vi e a parada vai de primeira tá bom galera então é o seguinte para começar você precisa nascer é aqui né tem a sua restauração aqui no banco você precisa respawnar nasci na sessão no bunker eu nasci aqui no banca já está aqui a minha restauração tá e daqui eu vou lá para o escritório ou o eclipse tower que tem a opção de mudar o estilo o escritório né seu escritório executivo tem a opção de você mudar o estilo e o eclipse tower penthouse lá que é o apartamento de luxo você tem a opção de mudar o estilo do apartamento também tanto faz com qualquer um dos dois vai funcionar ok galera precisamos ter um modo de mira diferente também para a gente poder se teletransportar pela sessão e até mesmo para sair de dentro do apartamento lá ou do escritório que vai dar um bug muito louco lá ok eu estou com mira livre assistida para você mudar o modo de mira você muda no modo criador ou lá no modo campanha que é o modo história com os personagens lá modo história Michael Franklin ever tanto faz ok você vai lá perto start configuração controle vem mudo modo de mira esta o modo de mira no amigo aí já para ver que tem um amigo para você é seguir ele né sim você vai confirmar a primeira tela e cancela a segunda para você é se teletransportar lá pela sessão ok então galera aqui é o seguinte eu já vou começar aqui é o meu o meu glitch vou lá para fora que aqui não tá aparecendo as opções aqui eu já até vou mostrar para você também lá como você vai fazer para aparecer as missões minhas azuis no mapa também vamos precisar claro obviamente né galera é de ter um carro é para você mandar o mod né você vai ter que ter arena claro porque o bandito é lá da arena então você vai ter que ter arena com bandito modded e um carro que você queira mandar a tunagem lá tá bom vamos usar a oficina da arena também agora para aparecer essas missões azuis no mapa você vem aqui galera em opções de ocultar serviços todos os serviços deixa aqui ó o primeiro um personalizado e os demais exibir aí vai aparecer essas missões azuis aqui pelo mapa ok então eu já vou mandar um teletransporte aqui vou usar o meu apartamento do eclipse tower aqui tá bom vou vir aqui ou me teletransportar para essa missão que tem perto você pode usar qualquer outra aí que tiver perto da onde você vai tá bom é vou hospedar aqui e já vou seguir um amigo com modo de mira diferente tá bom galera para fazer o teleporte aqui para mim aparecer bem aqui em frente o apartamento tá bom vamos ver e confirma a primeira cancela a segunda vai dar o erro aqui na falha ao tentar participar do serviço que a gente vai ser teletransportado beleza vamos entrar aqui agora e entra no apartamento onde tem a uma opção de 20 house tá bom que é onde você consegue modificar a o estilo do apartamento beleza a galera então aqui é o seguinte ó como eu falei você tem que ter essa opção aqui ó estilo de apartamento tá bom tem que ser o eclipse tower que tá escrito 20 house a vai vir aqui agora em jogar o serviço rápido vai descer aqui ó direto e vai aparecer aqui ó golpe vai clicar aqui entrar no lobby direto a tem certeza sim e aqui ó menu de interação estilo e fica aqui em cima do melancólico aqui ou qualquer um galera no momento que você for puxado para nuvem no serviço você fica clicando aqui na prévia mesmo que não vai dar tempo mas no meio do da passagem da nuvem né daqui da seção para nuvem você ainda consegue apertar ali então é não tem como errar foi puxado já começa a clicar aqui no aula galera cliquei tá bom fui puxado beleza e aí consegui entrar chegou aqui no lobby já sai rapidão porque os caras já tá fazendo golpe aqui já vai iniciar de opção de sair já saiu do serviço beleza tá bom galera já vamos aparecer aqui ó sem um mini mapa tá vendo tem hora que cai no limbo dá uma bugada louca aí parece cai caindo aí dá umas bugada louca tá bom e aqui agora a gente vem no mapa e se teletransporta para a missão aqui de frente do arena war tá bom vamos iniciar aqui mesmo esquema vamos seguir um amigo com modo de mira diferente tá bom primeiro vamos hospedar aqui ó pedei a agora a gente vem aqui ó vou seguir o beck nativo mandar um salve aí para o beck nativo tá que tô seguindo ele aqui vou seguir ele e ele está com modo de mira diferente vou confirmar o primeiro alerta e cancelar o segundo assim vai acontecer aquele erro tá né é dar o erro para a gente se teletransportar pela sessão tá bom tá bom não carregou não carregou como de novo uma vou aqui numa gaiver também ele está com a mira é diferente que a minha tá bom não foi lá no beck nativo vamos aqui no outro parceiro que ele tem a moda de mira diferente também para tá lá na mesma sessão carrega satanás e aqui para eu e aí e aí e aí e ali ó confirma primeira cancela segunda demorou mas foi tá bom galera só invocar o nome do coisa braba desgraçado tá bom e aqui galera ó menu de interação ó estou com o estilo do apartamento tá vendo o estilo do apartamento estamos bugado sem o mini mapa então já deu certo agora é só correr para o abraço aqui e criar carros moda de tá bom galera e primeirinho bagulho muito fácil beleza então se você tiver vários carros para criar aí agora você faz ele solo sem precisar da ajuda de um amigo o grit que atualmente tinha aqui do bandido para o carro era com a ajuda de amigo agora é totalmente solo e é bem fácil tá bom galera não tem dificuldade mesmo tá bom vamos fazer o seguinte ó e vamos entrar aqui eu tenho um bandido aqui ó mostrar para vocês tá bom o meu bandido é com roda bene palito vermelho para a plaquinhada porra toda certo então vamos lá eu vou pegar esse carro mod que eu já tenho aqui mas vocês vai fazer com carro que não é mod tá bom galera vou pegar esse aqui mesmo tá vou dar setinha para direita né como vocês sabem aí para quem não sabe eu vou avisar agora tem que ter o mecânico aqui para ter opção de chegar aqui e entrar na oficina quando aperta a seta para a direita beleza saio do veículo vou vir aqui no bandido setinha para a direita agora pego e saio somente isso entra no carro tá bom galera e agora aqui é o seguinte galera é muito de boa segura a start ou option se tiver não é que no ps4 você segura você solta e seta para a esquerda solta e seta para a esquerda na sequência tá bom vamos lá ó soltei seta para a esquerda quase ao mesmo tempo se der certo vai acontecer isso vai ficar uma tela preta de fundo e vai aparecer o menu de pausa aqui ó quando você acertar tá bom se você errar faz de novo agora eu cancelo aqui fecho né aperto B ou bolinha se você estiver no no ps4 e quando desbugar olha lá na vaga molecada olha lá olha lá já pegou mod do meu rc bandido porra mano tá muito top a galera tá muito top a pena né e é o método não dá para fazer massivo né voltou o mapa ali então você vai ter que fazer esse processo repetido mas tá de boa dá para fazer tá bom galera aqui é o seguinte agora você pega aqui faz uma tunagem a qualquer uma que você quiser aqui em freio qualquer um tá eu não vou fazer porque eu não quero essa cor nesse carro tá bom e já era o método é esse agora quiser repetir é só ir lá e fazer de novo que tá bem fácil beleza galera muito obrigado arrebenta no botão de like vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com com Deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí